Mas agora não te amassar, não me enganche, não te perdi a um foi pra mim a dor. Por favor, não quero nem se achar, não me enganche, não me enganche, não me enganche. Mas que eu te escolho, não me enganche, não me enganche. Me enganche, me enganche, meu amor e mais, não me enganche, não me enganche, só me pra mim. Mas agora não te amassar, não te perdi a um foi pra mim nunca morreu. Mas agora não temos gravaos e não me enganche. E por esta esquina que é meu dedo ao meu corpo Achei que eu não iria assim E como uma vez em te ver, não chega E acerta sim, pensa essa vida E eu não me lembro 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL